Na verdade, esse projeto julga a questão da legalidade de que você poderia ou não provocar. A proposta da vereadora, inclusive, que teria assinatura nossa, é que você proibisse isso. Essa prorrogação feita, por exemplo, teria que ser sempre uma nova licitação. Então, a questão que nós contemplamos era visando o contrato anterior, que não tinha nem a data de término dele. Esses contratos agora, como já foi feita a licitação, é uma matéria que já se encontra vencida. E, principalmente, a questão é que não é uma atribuição do legislativo ou legislar nesse tipo de matéria especificamente. Por isso, o parecer técnico do jurídico com relação à inadmissibilidade.